Samba da minha terra O samba da minha terra Deixa a gente morrer Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra Deixa a gente morrer Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba E do samba me criei E do danado do samba Nunca me separei O samba da minha terra Deixa a gente morrer Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bode O samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo bode Quando se canta todo mundo bode Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Bom doente do pé Eu nasci com o samba E do samba me criei E do danado do samba Nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo bode 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 Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba E do samba me criei E do danado do samba Nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo bode 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.